Olá, o estado de calamidade pública por causa do coronavírus fez o governo federal rever a cobrança de impostos, contribuições e outros tributos. O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda, por exemplo, que seria 30 de abril, foi adiado para 30 de junho. A declaração anual do Simples Nacional para Microempreendedores Individuais foi de 31 de maio, também para 30 de junho. Já a cobrança de alguns impostos e contribuições foi adiada sem juros e multa. É o caso do PIS e COFINS e também do INSS Patronal. O FGTS, recolhido pelos empregadores, foi adiado para julho, com parcelamento até dezembro. A regra vale, inclusive, para quem tem empregado doméstico. O ideal é você pagar seus tributos em dias e esses tributos, como imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, ISS, eles são sobre o faturamento. Então, não deve ter um impacto muito grande, já que as atividades estão suspensas devido ao isolamento social. Então, a nossa orientação é que você faça a quitação dos tributos devidos, evitando o acúmulo dessa despesa para o futuro. Houve redução de impostos para produtos considerados essenciais durante a crise de saúde pública do coronavírus, como medicamentos, equipamentos de proteção pessoal, respiradores, álcool em gel e desinfetantes. Para reduzir a carga tributária nesses itens, o governo federal zerou o imposto sobre produtos industrializados e o imposto de importação. Essas medidas valem até o final de setembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto